No programa do Jacaré pro Brasil matar saudades, Grupo Ruge! É sucesso no Brasil! Brasil, programa do Jacaré! Opa! Olha lá quem vem virando a escrava bendito com toda alegria festejando Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro Igual a Diego Rama, ele chega com a dança, possuído pelo ritmo aga tanga DJ que já conhece o top e som, na meia noite pra Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta A cerêê, a, derrer, derri, derrebento, derre, bera se, ibeu, nou, ba, mamá, mi a, bu, gui, an Io, le, vi Acereje, ha, deje, deje, betu, deje, bete, seibiu nova Mája vien de pukien de puiti-dipi Acereje, ha, deje, deje, betu, deje, bete, seibiu nova Mája vien de pukien de puiti-dipi No me enrolar caso que encontro todo dia por donde voy caminando Diego tem sua magia e esta alegria passa para Procigana E com magia e cura o mar ele xecla com a dança posumido pelo Fitch Moragatanga E o DJ que lo conoce toca linda o de las doce para Diego la cancion mas deseada Y la baila, el izuchi, y la canta Acereje, ha, deje, deje, betu, deje, bete, seibiu nova Mája vien de pukien de puiti-dipi Acereje, ha, deje, deje, betu, deje, betu, deje, bete, seibiu nova Mája vien de pukien de puiti-dipi Mája azer éjé, ha, deje, deje, betu, deje, betu, deje, betu, deje ou deje, betu, bi Mája a pukien de puiti-dipi Empa Eje, hace etc tope Oynh Mája vien Manja Manja 부 TIME Yar CDs Y Ai, 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 ai! Não acaba, Lucas, isso aí, não? Não acaba nunca? Eu vou falar uma verdade, viu? O que é que você quer? Vou aqui. A Patrícia está trocada, é aquela ali, a Patrícia verdadeira. Quem é a Patrícia? Aquela japinha lá? É aquela sem vergonha. Aquela japonesinha lá? É aquela sem vergonha. Ô Diogo, o que nós vamos fazer com esse monte de gente aqui? Vamos deixar aqui no nosso palco mesmo? Pra quem esqueceu, pode falar o nome delas? Eu estou pensando aqui em correr com o Omar antes que pegue isso daí. É verdade, eu não pensei nesse detalhe. Pode apresentá-las, vai lá. Eu sou Karen. Eu sou Aline. Aline. Patrícia. Dimas Bandioquete. Eu sou a Sandra Praceta. Opa! Eu sou a Patrícia. Eu sou a Patrícia. Fantini. Temos voicano aí. Não, tem alguma coisa sobrando por aqui ainda. Por isso que eu vou correr logo. É. Eu vou falar a verdade. Eu sou vacinado, viu? Contra essa doença. Ô Diogo, vamos deixar por aqui e como é que é? Não, deixa não. Eu coloco tudo isso daí na cadeia. E você, ô Marvado? Com certeza. Tudo trancado. E agora vamos arrumando um jeitinho ali? Vamos arrumando um jeitinho? Vão caber todas ali? Cadê a coletiva neles? Vão caber todas ali? Será? Hã? Vamos lá. Vai você primeiro. Aí você primeiro. Vai lá. Bem no cantinho. Vai. Vai a senhorita também. Desculpa, viu gente? Fugiu um aqui, ó. Esse aqui cabe. Fugiu um aqui, ó. Cadê o outro? Aqui atrás, ó. Vai lá buscar, Mari. Vai lá. Aqui na show ganhou. Vai lá a senhorita também. E você. Vai, Mocréia. Vai. Vai, Mocréia. Isso. Aí, gente. Olha que confortável, né? Tem chuveiro pra todo mundo. Olha. Olha só que confortável. Tá parecendo o trem. Mas 5 e meia da tarde. 5 e meia, 6 horas da tarde, né? É assim que o povo anda no trem, viu? Ai, ai. Que ruim cas Guatemala. Luz assim agora, que ali é da tarde porra状án. Que legal! Obrigado.